Eu Tava Numa Boa Ela olhou pra mim, disse toda empolgada Filho, vem curtir que a bebida tá liberada Ô mãe, você deu mancada, bebeu, ficou chapada E olha o mico que sobrou pra mim Ô mãe, fiquei sem entender o que cê foi fazer Que agora meus amigos tudo quer pegar você Você deu mancada, bebeu, ficou chapada E olha o mico que sobrou pra mim Ô mãe, fiquei sem entender o que cê foi fazer Que agora meus amigos tudo quer pegar você Eu Tava Numa Boa Tomando uma gelada Foi quando aconteceu uma coisa muito engraçada Eu não acreditei, achei que era piada Foi quando vi mamãe ali causando na balada Sainha nem gostinha, blusinha decodada Dedinho na boquinha e carinha de danada Ela olhou pra mim, disse toda empolgada Filho, vem curtir que a bebida tá liberada Ô mãe, você deu mancada, bebeu, ficou chapada E olha o mico que sobrou pra mim Ô mãe, fiquei sem entender o que cê foi fazer Que agora meus amigos tudo quer pegar você Você deu mancada, bebeu, ficou chapada E olha o mico que sobrou pra mim Ô mãe, fiquei sem entender o que cê foi fazer Que agora meus amigos tudo quer pegar você Ô mãe, você deu mancada, bebeu, ficou chapada E olha o mico que sobrou pra mim Oh mãe, fiquei sem entender O que cê foi fazer Que agora meus amigos tudo quer pegar você Você deu uma encada, meu Deus ficou chapada E olha o mico que sobrou pra mim Oh mãe, fiquei sem entender O que cê foi fazer Que agora meus amigos tudo quer pegar você Oh mãe, oh mãe Oh mãe Oh mãe